Ah, boa noite pra você. Foi preso em flagrante um homem que invadiu a casa de uma idosa e estuprou a mulher de 72 anos. Esse caso triste demais foi no bairro da Graça, em Belo Horizonte. Cláudio Henrique Pereira, de 38 anos, foi preso em flagrante no bairro da Graça. De acordo com a polícia, ele invadiu a casa de uma idosa de 72 anos durante a madrugada para roubar e atacou a mulher. Além de violentá-la com vários socos no rosto, causando lesões, amordaçou a vítima, violentou-a sexualmente, ele ainda subtraiu alguns pertences, joias, que foram encontradas pela polícia militar depois. Depois de agredir a idosa e abusar sexualmente da aposentada, ele ainda deu banho na vítima para tentar apagar as provas. Ele levou a vítima até o banheiro da sua própria casa e deu banho nela. Deu banho na vítima com o intuito de realmente se eximir de qualquer prova, o que absolutamente não adianta nada. A vítima passou por exames de corpo de delito, recebeu atendimento médico e depois foi ouvida na delegacia. Deu banho na vítima com o caminho aبل. Obrigado.